E aí pessoal, aqui é o Atavere, bem-vindos galera, Maquiavila, jogo fantástico que tá saindo agora, hoje dia 16 pra vocês. Esse jogo aqui galera, é um jogo que você gerencia uma mansão do mal, você traz vítimas da cidade, engana elas pra trazer pra que elas venham aqui pra sua mansão, e você controla as múmias, os dráculas, os frankensteins, os zumbis, e você tem que comer as vítimas, comer as pessoas, né, pra sobreviver e fazer parte cada vez mais alta da liga maquiavélica, vamos colocar assim. Esse jogo aqui é um jogo bem divertido, eu vou com certeza fazer muitos episódios dele, então se você tá chegando no canal e descobrindo por causa desse jogo, aqui em cima no izinho tem a minha playlist com todos os vídeos que eu fiz desse jogo, e também você pode se inscrever aí nos comentários, né. Eu vou colocar um novo jogo aqui galera, nós vamos fazer uma introdução, e eu já preparei um savezinho inicial pra gente poder brincar, então sem mais demora, bora lá pra introdução, depois a gente pula pra, é, pro jogo inicial. O jogo tem muito humor, é bem engraçado, e eu vou narrar essa introdução aqui pra vocês. Ser um lacai, o que emprego dos sonhos? Chefe maligno de primeira linha, um suprimento constante de vítimas garantido, assassinato e caos todos os dias, que bela vida. Ou não. Uma guilhotinazinha aqui. O chefe era um babaca explorador, e a vida era uma droga. Então o lacai esperto se ergueu da sua insignificância, e se inscreveu na Liga de Vilões Maquiavélicos. E custou um olho da cara, bom, da cara de outra pessoa, mas valeu a pena, porque... Uma noite, uma coruja maligna interrompe pela janela, carregando a carta mais importante, e a única, da vida do lacai. Felicitações, Helis Lacaio. Sua inscrição para a Vila de Vilões Maquiavélicos foi aprovada, sob algumas condições. Por favor, traga essa carta ao Departamento de Territórios Malignos para receber seu lote de terreno maligno e instruções adicionais. Desonestamente, a Liga de Vilões Maquiavélicos. Ah, coruja morta. Meia, meia, meia aqui. Finalmente, os dias de servidão do lacai chegaram a fim. Chega de horas extras sem pagamento de esfregar privados. Mas antes do lacai partir... Uma última tarefa maléfica. Colocar papel higiênico de unicórnio. E agora, virar o vilão mais maldoso, poderoso e gigante de todos. Só que antes a gente tem que pegar a fila, né? Então tá aqui a fila, todo mundo aqui esperando. A Dráculazinha esperando ali no celular dela. Nosso ticket é 4 mil... Sei lá, 4 milhões e 178 mil. Isso tá demorando demais. Como ousam atrasar meus planos? Aranhazinha. Eles vão pagar por isso. Olha o sol chegando. Virou... Pó, que o bichinho aqui até caiu. Eu só não queria perder meu lugar na fila. Eles vão me pagar. Depois. Mas eles vão me pagar com juros. Ha, 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 ha. Próximo. Oh, sou eu. Agora meu reinado de maldade pode começar. Muito bom. Tem cheio de trocadilhos e tal. Tipo Hang In There. Só que trocadilhos em inglês, né? Mas o jogo tem um humor bem legal. E o jogo tá totalmente em português. Tá tirando essas imagens assim. Então, meu nome de vilão vai ser Metalstein. Tipo Frankenstein. E meu requerimento para o domínio maligno foi aprovado. Eu receberei três lacais para inaugurar meu domínio. Não os perca. Aviso pertinente. Os lacais superestados tiveram morte cerebral. Eles não farão nada a menos que sejam ordenados. Então, bora lá pro jogo. Então, tá aqui nossos lacais, galera. Inclusive, eu tenho que mudar o nome deles pro nome que eu sempre uso, né? Eu sempre falo. Eu coloco o nome dos meus personagens dos jogos de acordo com o pessoal que é meu padrinho ou apoiador do YouTube, né? No caso aqui, meu primeiro lacai vai ser o Thiago Henrique. O segundo vai ser Cláudio. O terceiro vai ser Alexandre R. E, como sempre, agradeço a galera que faz doações mensais aí pra mim, né? Então, tá aqui, galera. O jogo, ele é bem parecido com o Remoral, no jeito de jogar, tá? Mas, basicamente, a gente tem nosso lacar. Isso aqui é um bocado de coisa que a gente começa. Aqui tá a nossa caixa de correio que a gente usa pra enviar propagandas e atrair vítimas pras mansões. Inclusive, o título do vídeo, galera, é porque... Olha isso aqui, ó. A gente pode... Ah, eu tenho que colocar... Criar uma escrivaninha pra mostrar. Mas, basicamente, a gente manda um anúncio pra atrair as vítimas. Então, a gente fala assim. Você ganhou um conjunto de louças com ouro de 24 quilates. Venha na nossa mansão pra coletar o... Sabe aquelas coisas que a mãe da gente recebe no WhatsApp e acha que é verdade? Isso aqui é uma dessas coisas, sabe? A vítima recebe e fala Nossa, eu ganhei uma coisa de 24 quilates. Aí vai lá na mansão fora da cidade, super suspeita, pra pegar. E ela vira comida de zumbi, né? Beleza. Bom, tá aqui nossa... Vamos explorar um pouquinho pra cá. Espero que não tenha muita árvore e não tenha muita pedra. Tá cheio de pedra. Mas, vamos ver do lado de lá. A gente vai ter que, tipo... Fazer... Nossa casa por aqui. Bom. Eu acho que dá pra gente começar a fazer... Talvez até aqui debaixo. Nossa, aqui debaixo tem um espaço muito legal. Tá, eu vou fazer uma coisa aqui embaixo e depois eu faço lá pra cima. Ah... É, não sei se essa é melhor. Vou fazer aqui em cima mesmo. Bom, aqui nós temos os recursos, as tarefas que a gente pode fazer. Bora colocar eles pra cortar em lenha. Aqui. E depois pra escavar rocha. E também pra colher plantinha. Se tiver alguma plantinha pra colher aqui no meio. Tá. A gente organiza as tarefas deles de acordo... Bem parecido com o Remorant mesmo. Deixa eu só colocar algumas coisas aqui na frente. Pra não esquecer. Mas, basicamente, todo mundo vai construir. Cada um pode fazer até quatro tarefas. E aí, então, cada linha aqui é uma tarefa pra eles. Então, essa pessoa aqui vai construir, vai pegar e escavar. Vai guardar recursos. E vai limpar. Esse outro vai cortar a árvore. Na verdade, todo mundo vai... Pegar essas três aqui no começo. E aí, uma ou outra pessoa vai fazer uma coisa diferente. Beleza. Bora soltar eles. Cada um vai trabalhar na tarefa que lhe foi dada, né? Quer dizer, acho que todo mundo vai pegar a árvore primeiro. Depois vai coletar a pedra. Vamos acelerar aqui. Nós temos nossa comida. Nossa comida dá pra dez dias. Nós temos moedas de ouro e o número de vítimas que a gente já matou. Aqui são nossos lacaios. Aqui é o nosso inventário. E aqui o nível de suspeição. O nível de suspeição é o seguinte. A gente vai fazendo as coisas, né? Vai matando as pessoas. Vai atraindo eles pra cá. Essas árvores aqui são árvores do mal. Elas batem na gente quando a gente tenta cortar elas. E aí, à medida que a gente vai trazendo as pessoas pra cá, elas vão começando a ficar... O pessoal da cidade vai começar a ficar suspeito. Se o nível de suspeição ficar muito alto, as pessoas vão começar a vir aqui, tipo... Pra bater na gente. Bora colocar uma... Não tem diferença não, né? Bora colocar essa madeira mais escura. Fazer uma sala inicial. Um negócio assim. Fazer uma portinha. Eu tinha que pegar um pouco de... Dessa pedra aqui, ó. Que dá metal. Que tem metal lá dentro. E claro, depois a gente tem que cortar as pedras. As árvores. Deixa eu já mandar cortar as árvores primeiro. Porque senão a gente vai ficar... Apanhando delas toda hora. Vamos lá. Vou colocar também... Ah não, isso aqui é uma madeira, né? É uma parede. Vou colocar um piso aqui mais claro. Eu não sei se... Vou fazer assim. Aqui vai ter uma porta. Ou nem sei se aqui vai ter uma porta, na verdade. Vou fazer assim. Aqui vai ser uma área inicial de vítimas. Onde a gente vai matar elas no começo do jogo. E vai ser a segunda área de vítimas. Estou deixando a velocidade máxima aqui, tá galera? Porque... É... Coisa que eles vão fazer automaticamente, né? Aqui... Aqui vai ter um corredorzinho. E ali uma parte de... Uma sala mais apropriada para vítimas. Deixar alguém fazendo isso aqui. Ó, salvo automático. E aí a gente vai construir o resto das coisas essenciais. Como eu disse, a gente vai atrair as pessoas. Falando assim, deixa eu já fazer uns caminhos aqui. A gente vai atrair as pessoas com esses anúncios. E para a gente escrever esses anúncios, a gente precisa de cartas. A gente vai fazer essas cartas. É... No escritório. Opa! Escritório. Que é nessa escrivaninha aqui. Então a gente vai colocar a primeira escrivaninha. Tá? E aí vai mandar alguém escrever essas cartas. Essa pessoa vai escrever as cartas e mandar aqui no... Na caixa de correio e mandar embora, né? Ok, ok, ok. Ó, eu estou construindo as coisas aqui. E eu acabei de ser promovido ao posto 1 pela Liga dos Vilões. Por quê? Porque eu tenho dois cômodos fechados e sobrevivi três dias. Então eles liberaram espaço para um novo lacai. E eles têm alguns lacaios novos que querem se unir a mim. Esses lacaios, galera, que são o pessoal que a gente contrata aqui. Cada um deles tem um tipo, né? Tem os esqueletos, tem as... Essas múmias. Cada um... Por exemplo, a múmia tem uma velocidade caminhada maior. A vida dela é grande, só que ela come bastante carne. O esqueleto, ele tem um pouco menos de vida. Ele come osso, que é o único dele. Acho que só ele come osso. E ele recupera vida com o osso. Enquanto os outros não recuperam vida comendo carne. Então, assim, tem essas variações. Essas diferenças no estilo de personagem, né? Eu acho... Esse cara aqui tá muito bom, velho. Peça múmia. Eu acho que eu vou recrutar você. Delfia Vick, que na verdade vai ser o Zenark. Então, eu vou ter dois esqueletos. Como eu disse, o esqueleto é mais fraquinho. Mas ele recupera... Ele recupera vida comendo osso. E aí, quando chega uma nova pessoa, você tem que lembrar de marcar pra ele trabalhar nas coisas também, tá? Senão ele vai ficar parado lá na entrada sem fazer nada nunca. E você vai... Quem que vai escrever carta pra gente? Você? Então, você já tira... E coloca ali. Você pode limpar também. Apesar de que, por enquanto, não precisa de limpar. Para passar, aí o carinha vai vir lá da ponta de onde ele tá até aqui. Acelera. Atrapalhar. E tirarem essa pedra. Colocar aqui uma parede. Ó, eles acabaram de fazer aqui o escritório. A gente pode vir aqui na escrivaninha. E o estilo de construção aqui é parecido com certas receitas lá no Remoral. Você coloca aqui. Daí a gente vai mandar eles manterem no estoque 20 cartas. Então, alguém vai vir aqui escrever essas cartas até a gente ter 20 no estoque. A gente não tem nenhuma. E aí, depois que essas pessoas escreverem, a gente vai... Eles vão mandar o anúncio de hoje, né? O anúncio de hoje é... Você ganhou um conjunto de louço com ouro de 24 quilates. E isso vai gastar... Vai custar 5 cartas e vai receber 2 vítimas. Pra gente comer, né? Então, a gente tem que escrever 5 cartas pra receber 2 vítimas. Daqui uns 2 dias já, eu já vou mudar pra esse aqui. Que vai atrair 3 vítimas básicas. Tem vários tipos de vítimas. Tem geek, dentista... E aí, tem atleta, virgem, cachorro, banqueiro... Muita, muita gente. Em cada um deles tem uma peculiaridade. É um bônus diferente. Vamos colocar assim. Vai construir aqui. Depois eu vou expandir essa casa pra outros cantos, tá? Aqui vai ter uma... Não sei o que eu vou fazer aqui ainda, mas... Por enquanto vai ser o escritório aqui. Aqui vai ser uma área de pesquisa. Vou colocar já o laboratório aqui. E aqui, em algum canto, eu vou fazer a minha cozinha. Tô achando que a cozinha vai ficar pra cá. Esse escritório e isso aqui, ó... Também eu vou tirar eventualmente. Porque eu quero que eles entrem nesse corredor aqui, ó... E sejam atraídos cada um pra um canto. Uma TV ali na frente. Esse aqui e tal. Eu vou até fazer uma coisa já... Preparar um negócio um pouquinho diferente aqui. Quero desfazer essa porta, por favor. Aí. Eu quero que eles... Quando eles entrarem aqui... Tem um espacinho aqui, porque eu vou colocar uma TV. A gente tem que distrair as vítimas e fazê-las se espalharem. Porque eu vou mostrar as regras daqui um pouquinho. As regras dos filmes de terror pra vocês. Eu vou desfazer essa porta. Eu vou colocar uma porta dessa aqui, porque ela é irresistível nas vítimas. Então ela vai atrair mais pessoas, tá? Então como... Beleza. Nós já estamos enviando os anúncios... Não. Ainda não fiz cartas suficientes pra enviar. Assim que alguém construir... Oh, construir não, né? Escrever as cartas. Aí alguém vai enviar lá. E aí no outro dia a gente vai ter pessoas, ó. Escrever mais uma carta. Cinco. Ele vem, pega a bicicletinha e coloca lá. Então agora a gente vai ter um novo grupo de pessoas chegando amanhã. Pra... Pra nossa mansão. Eu quero fazer outra coisa aqui também. Eu quero colocar uma luminária. Eu posso colocar uma vela dessa? Posso. Eu vou colocar uma vela dessa aqui de maldade. Porque vai iluminar isso aqui. E as vítimas, elas gostam de lugares iluminados. A gente não pode assustar muito. Deixar as vítimas com muito medo inicialmente. Porque senão elas pegam o celular e ligam pros familiares delas. E aí isso vai aumentar o nível de suspeição. A gente tem que evitar aumentar esse nível de suspeição a princípio. Eu vou colocar uma torre de observação aqui também. Essa torre de observação, ela precisa de... De pepita de ouro. E eu tô pegando algumas aqui, mas... É, não é muita, né? Bora acelerar. Já fizemos a entradinha bonitinha. Que vai atrair a galera. Estamos fazendo luz. Ó, vítimas chegando em breve. Daqui um pouquinho a gente tem que... Deixa eu já mandar você vir pra cá. Esse não. Vai dar o tempo. E a gente não vai ter terminado. Vem cá fazer... Sei lá. Extrair essa pedra aqui primeiro. Ó o povo ali. Bom, quando tá quase chegando as vítimas, você coloca eles no modo de ataque. Porque eles param de fazer as funções deles normais. Manda eles se esconderem. Porque se as vítimas virem os seus lacaios, elas vão ficar com medo, tá? E aí... Não vão gostar muito das coisas. Vão ligar pro povo. E o nível de suspeição vai aumentar muito. Detalhes. Então vamos lá. Regras dos filmes de terror. Quais são elas? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa. A gente tem que matar todo mundo. E esse aqui é o maligno. É o líquido... Sei lá. É o... É a moeda que a gente usa, né? É o recurso que a gente usa pra poder subir a nossa mansão de nível. Pra gente comprar novos... Pra gente fazer anúncios no jornal. Pra novos... Novos minions e tal. Então se a gente matar todo mundo, a gente ganha 10. Se a gente matar elas quando estiverem sozinhas, a gente ganha 50 maligno. Se a gente matar os virgens por último, a gente ganha 300. Porque todo filme de terror, o virgem tem que morrer por último, né? A gente ganha 300. Então me pergunte como a gente sabe que as pessoas são virgens. A gente pode construir um detector de virgens. Que fica aqui. É... Só que eu não sei. Não me pergunte como que esse detector detecta que a pessoa que passou ali é virgem, né? Sem ser muito intrusivo. Não sei. A gente tem que matar eles à noite. E a gente, em hipótese nenhuma, pode matar o cachorro. Porque o cachorro sempre sobrevive, né? O cachorro, o gato. Quem assistiu o Alien, lembra aí. Entre outros, vários filmes, né? Então, beleza. Então essas são as regras. Quando a galera chegar, o ideal é que a gente mate elas sozinhas. E mate todas elas. A cometa tá começando a estragar. A gente precisa de armazenar ela em algum lugar. Calma, ó. Veio duas pessoas. Eles não estão com medo por enquanto. Por quê? Porque eles estão num lugar bem iluminado. A porta aqui foi bonitinha e tal. Esse aqui já venceu várias batalhas de rap, mas só na igreja. E esse aqui tirou um ano de sabático antes da faculdade pra se encontrar. O que encontrou foi uma porcaria. Como eu disse, o jogo tem bastante coisinhas de humor bem legais. Não tem como a gente matar essas duas pessoas aqui sozinhas. Porque eu não tenho ferramentas por enquanto de atrair eles pra outros lugares. A gente vai fazer isso depois. Então, por enquanto, eu vou clicar em atacar aqui. Clicar em atacar esse carinha. Ó. Eles ficaram com medo e eles pegaram o celular, tá vendo? Só que enquanto eles... Se eles não terminarem de fazer a ligação e a gente não vai deixar eles terminarem, o nível de suspeição ali não vai subir muito. Só vai subir quando a gente mata eles, né? Porque é normal. Só que isso aí também diminui com o tempo, tá? Então, a gente acabou de ser promovido ao posto 2 pela Liga dos Vilões. A gente matou uma vítima. Eu não sei porque cancelou ali, mas enfim. Então, a gente tem um novo espaço. Só que pra pegar essa nova pessoa aqui, esse novo minion, Lacaio, eu não posso... É... Eu não vou ter de grátis, né? Eu não vou ter grátis aqui. Eu vou ter que criar um anúncio e tal. E eu vou gastar o meu maligno. E aí eu também tenho que ter uma mesa de açougueiro pra gente... Vamos voltar todo mundo da tarefa aqui. Pra gente cortar esse povo. E separar o cérebro dos ossos da carne pra cada um comer o que prefere, né? Porque cada um desses monstros come uma coisa. Acho que eu já falei, né? Você come osso, você come carne e você come cérebro. O zumbi também come cérebro. O Frankenstein come carne. Cada um come um tipo de coisa. E tem vários tipos de monstros que a gente pode desbloquear depois, né? Beleza. Deixa eu construir também mais algumas velas. Porque... Na vela eles trabalham mais eficientemente. É bom que a gente construa algumas. Deixa eu já fazer aqui uma... Paredes melhores. Aqui vai ser uma sala de vítima. Tem que fazer uma cozinha. Aqui vai ter uma porta. E aqui eu vou fazer, acho que, os quartos deles. O armazém. Vou fazer o armazém ali. É, acho que vai ter que ser aqui o primeiro armazém nosso. Deixa eu cancelar essa e essa tarefa. Mandar eles cortarem o que a gente precisa, que eles cortem. E já fazer... O piso de madeira. A gente pode colocar a laje aqui. Velocidade de caminhada, 110. Só que a gente precisa de tijolo de pedra. E isso pra fazer vai demorar um pouquinho pra... Certo? Ok, bora acelerar. Esperar eles construírem. Nota-se que a gente continua fazendo as cartas. Continua mandando. Porque a gente precisa de mais comida, né? Convocação lá na Liga do Mal. Bora clicar pra dar uma olhadinha. Porque eles estão convocando a gente. Você matou a sua primeira vítima. Seu contrato de maldade está pronto. Só precisamos da sua assinatura com tinta de sangue humana certificada e pronto. Então tá aqui, né? O... O contrato e tal. E aí nós temos aqui que fazer essas regras. Blá, blá, blá. E tem esse tanto de letras miúdas. Quem quiser parar pra ler, fica à vontade. Eu só quero assinar. E sucesso nós agora somos Os nossos... Os mais novos donos de uma casa maligna. Vai dar super certo, né? Nosso nível de suspeição tá abaixo. Tá descendo, na verdade. E... Só um pouco a gente vai pegando as coisas, né? Na verdade, aqui eu tenho que ter uma porta. Não é... Eles vão demorar a passar pra lá. Conseguem extrair essa pedra? Tem que esperar alguém extrair isso aqui. Pra gente poder construir o resto das coisas. Aqui tá com luz. Tá. É só porque essa luzinha aqui é tão fraquinha, né? Mas é a ideia, né? Essa luzinha fraquinha é pra... Ó, tem vítima chegando em breve. Pra justamente dar essa... Esse aspecto de maldade, né? Ok, vamos esperar dar meia hora pras vítimas chegarem. A gente bota todo mundo no modo de ataque. Traz eles pra cá. Ah, droga. É... Tiago, vem cá limpar esse sangue. Você vem cá limpar esse sangue. Tem um monte de sangue aqui no chão. Não vai dar pra gente limpar todo esse sangue. Eu devia ter feito essa tarefa de manutenção aqui, ó. É... Por quê? Quando as vítimas chegarem, esse sangue, ele vai... Vai assustar elas. Elas vão chegar e já vai estar com 5 de... De susto, né? De medo. Eu queria desfazer isso aqui sem precisar clicar toda vez. Elas vão estar com um pouquinho de medo. E por causa disso... É mais provável que eles liguem pros... Pros parentes. Ó, medo, viu? Sangue no chão. Tá vendo que eles já pegaram o celularzinho deles. Vamos, 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 vamos. Eu não sei se o outro... É... Ligou pra alguém. Mas enfim, a gente sempre ganha... No começo do jogo, né? A gente ganha 10 evílio, maligno. E mais 50, porque matamos alguém sozinho. Engraçado, parece que ele não contou os 50 aqui. Ele parece que contou só 10 das duas pessoas. Mas agora sim a gente tá limpando. E uma coisa que eu recomendo... Pega aqui, ó... E adiciona uma área de limpeza de sangue. Um pouco maior do que só dentro da casa. Porque senão eles nunca vão limpar... É... Por exemplo, se alguém morrer aqui na porta, eles nunca vão limpar. Então é bom você colocar ali na porta também. Eu queria que você... Você, de preferência, extraia essa pedra. O ruim é que... Podia ser só um círculo, né? Eu não sei porque que fica... Círculo, 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 círculo. Eu queria saber exatamente quando que essa pedra aqui vai embora. Ah, outra coisa. Deixa eu já colocar... Depósito de comida. Depósito de materiais. Aqui eu tô fazendo justamente pra colocar esses depósitos. Pra gente dar uma organizada... Nesses itens aqui, né? Eu preciso de uma cozinha também, meio que urgentemente. Colocar outro cômodo aqui. Vai ser a cozinha. A cozinha não precisa ser tão grande. Tá, tem mais vítimas chegando. E finalmente a gente terminou de fazer... E já pode começar a fechar. Solta 23 segundos. Bora colocar todo mundo no modo de ataque. Venham pra cá. Eu tenho comida só pra um dia. Isso é muito preocupante. Se eu não fizer logo a minha... É... Eita, isso aqui tá aberto. Talvez eles entrem por aqui. Mas eu acho muito improvável. Normalmente eles entram pela portinha vermelha, né? Porque ela é muito atrativa pra eles. Ó, o cara aqui com a camiseta de melhor pai do mundo. Entrou só ele. Infelizmente a vozinha também tá entrando logo depois, né? Então não vai adiantar muito. Aí. Volta a trabalhar. Velocidade máxima. Desce. Foi aí o que tem pra limpar. Nós temos comida só pra um dia. Por isso... Já vamos colocar... A mesa de açougueiro. E a gente tem que processar logo essas comidas aí da... De povo, né? Eu queria que alguém fizesse... É, a construção deveria vir antes de escavar rocha. Ah, é porque eu tô sem madeira. Coisa muito séria que eu devia ter prestado atenção antes. Corta essas árvores aí. Tem um bocado de árvore aqui também pra cortar. Corta lá de preferência antes... Olha, o cara chegou lá pra dormir. De preferência antes de chegarem novas pessoas. Também sonolento demais, hein? Corta a árvore primeiro. Você também corta essa árvore. Preciso construir, construir, construir. Aí, agora a gente tem madeira. Eu só preciso de 100 de madeira. Alguém vai vir aqui e colocar... Daqui a pouco eu espero. Mais vítimas chegando. Não é possível. É, não vai dar, né? Quem constrói? Todo mundo tá pra construir. Quem constrói melhor? Pode ser o Tiago. Tiago, você consegue construir isso aqui? O que é o Tiago? Ah! Pô, Tiago aí não, né? Ai não, Tiagão! É, não vai dar não, porque é 20 segundos pra manter todo mundo aqui e vamos trazer a galera. Tô sem comida, praticamente. Vou matar esses. Ó, eles quase separaram aqui, mas nunca dá certo, né? Vai, vai, vai. Antes de mandar o celular. Eu acho que ela chegou a mandar a mensagem, mas... Enfim. Faz aí. É, só precisa de tronco de madeira, né? Vai lá. E aí eu também vou precisar de... Um açougueiro, que vai ser você que não vai pegar mais... Não vai mais minerar. Bom, galera. Basicamente, pro começo do jogo é isso. Só terminar de fazer aqui meus pisos. É... A gente vai terminar de colocar aqui o armazém. Deixa eu também fechar aqui pra ter um cômodo fechado. E a gente vai precisar de ter uma pedra de madeira escura. Ó, tá? Enchendo de sangue aqui. Mas agora, pelo menos, a gente tem comida. E nossos carinhas não vão morrer de fome, né? No mais, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje à noite vai ter live aqui no canal desse game. Eu também vou fazer um segundo episódio hoje mesmo. Às 6 horas da tarde. Que vai ser o horário normal desse jogo, tá? Eu tô publicando hoje às 10. Porque é o embargo. Mas normalmente vai ser um pouco mais tarde. Mas no mais, galera. Espero que tenham gostado, curtido. Fiquem ligados na... Na... Na playlist que tá aqui na descrição. E até o próximo episódio. Falou! E até o próximo episódio.